Amigos, essa aqui é a Rafaela Justus, filha do Roberto Justus. Ela nasceu com uma doença rara chamada crânioestenose. E ela estava fazendo alguns posts em suas redes sociais e estava tendo muito hate, cara. As pessoas, né? Hoje em dia tá complicado. O tempo foi passando e ela foi surgindo no coração a vontade de fazer uma harmonização facial. E ela fez, cara. Ela fez e mudou, mas muito, 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 gente. É aquilo, né, cara? Quem tem dinheiro é outra história, né, cara? Eu queria que esse recurso tivesse para todas as pessoas que tivessem essa doença. Olha aqui, galera, como que a Rafa Justus, filha do Roberto Justus, ficou após ela fazer a harmonização facial. Só para lembrar, essa daqui é mais uma foto que ela já tinha feito algumas cirurgias depois, né? E agora você vai ver a foto da harmonização facial. Mas mudou muito, cara. Aqui, ó, você já consegue perceber bastante a diferença, tá vendo? No queixo dela. Mas muita diferença no queixo. E depois, aqui é onde tá a maior diferença, galera, ó. Olha isso, cara. Olha como que mudou, né? Uma menina bonita, uma menina jovem, adolescente. E que tá assim agora. Como que seria bom, cara, que as pessoas tivessem todo esse recurso para poder melhorar a autoestima, para poder melhorar, né, a vida em si, né, cara? Porque é muito bom você olhar para o espelho e se sentir bem. Vocês concordam, gente, comigo? Olha só. Praticamente, se você não soubesse do passado dela, você achava que não tinha nada. Simplesmente assim.